Por favor Tenho uma coisa, meu filho, que eu te queria dizer Eduquei como podia, já cumpri o meu dever Mas tu agora decide e o futuro te convida Eu cheguei, Deus deu-te a vida e és tu o que vais viver Tenho espinhos no começo e aguarda flores no fim Respeito o teu semelhante, faz o bem, deixa o ruim E por onde tu passares, reconheço o teu lugar Para ninguém se envergonhar de um filho meu e nem de mim Respeita a moral sem sangue e ajuda a quem precisar Se tiver necessidade, pede um pão para não roubar Ouve o teu velho sem dó, pensa em Deus e faz o melhor Come e veste do suor e do teu rosto a derramar Não ter razão roubado, nem amor por fantasia Escolhe uma mulher sincera para a tua companhia Faz-te o meu filho o que eu fiz, vê como o teu pai sorria Só casei com quem me quis e tua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo e o alto errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado E se tu não escolheste um deles para ser o teu Se quiseres escolher o meu, exemplo é o meu passado Mesmo na maioridade, eu quero estar sempre contigo Ensinando bons caminhos para te liberar do perigo Estando perto ou distante, não te deixo só um instante Porque de agora em diante, além de pai, sou um amigo Corre o mundo, faz amigos, conhece o que eu conheci Transmito o que eu te ensinei, consegue o que eu consegui Aproveita a juventude, a má paz, a má virtude Quando quiseres que te ajude, teu velho pai está aqui Teu velho pai está aqui